Aqui no leilão elo de raça, aliás no leilão não, na apresentação dos animais do elo de raça Na véspera do leilão, a gente tá vendo aqui os famosos queijos pardinho lá Pardinho artesanal do meu amigo Jovelino Mineiro Que tá fazendo um sucesso pelo Brasil inteiro A maravilha né gente, olha esses queijos Isso aqui ó É o queijo do futuro gente, é um negócio maravilhoso Dá vontade de comer logo, só de olhar Olha aqui do meu lado tá a Vanessa Alcoleia, tudo bom Vanessa? Tudo bem você Carlão? Quanto tempo que eu não te vejo hein? Pois é então, desde a última Expo Zebu Pois é, faz um ano já né? Faz um ano já Pois é, ô Vanessa, a Vanessa é a craque aqui por trás dos queijos artesanais pardinho aqui A Vanessa é que criou isso, tá cada vez melhor né Vanessa? Tá cada vez melhor e hoje nessa Expo Zebu nós trouxemos um lançamento Além dos queijos que nós já fabricamos, nós temos um lançamento exclusivo Leite cru, mais uma vez, fabricação em taxas de cobre, maturação nas caves por dois meses É o creme de pardinho que tá aqui ó Esse aqui é o leite cru, é o leite sem pasteurização, tá certo? Aliás, deixa eu te falar, o Dr. Rondó acabou de lançar um ebook desse livro Ah, jura? Que ótimo, que ótimo O Dr. Rondó é um grande incentivador do leite cru e tem muitas propriedades benéficas Vocês ainda vão ouvir falar muito da história do tal do leite cru Olha, vamos mostrar aqui o... Cair, mostra esse daqui Esse aqui é o creme de pardinho, ele é uma massa mais cremosa Uma textura, dá pra vocês verem aqui ó Uma massa muito mais úmida É um queijo mais jovem, com sabor mais suave, mais amanteigado E a casca, mofada, dando notas que remetem a funghi e também amadeirado Uau! Vocês viram só, né? A Vanessa é uma craque, né? Ô Vanessa, isso é lançamento É lançamento exclusivo Expo Zebu E o Pardinho hoje tá no Brasil inteiro já? No Brasil inteiro, a gente tem vários representantes espalhados em todos os estados Muita gente ajudando na divulgação do queijo E se você quiser o Pardinho não encontrar por aí, manda um e-mail, redes sociais lá, como é que acha? Acha a gente no Instagram, arroba Pardinho Artesanal Nos acha também no e-mail pardinhoartesanal, arroba gmail.com Ou entrando em contato com o escritório da Fazenda Santana Também estaremos no estande da Expo Zebu, estande da Fazenda Santana E na Praça Gastronômica com o estande do queijo Maravilha! Vocês viram só? Pardinho Artesanal, uma criação extraordinária lá da família mineiro E esse Fala Carlão aqui com a Vanessa Alcoleia Direto aqui da apresentação dos animais do leilão Elo de Raça Vai ficando por aqui, mas eu quero antes de ir embora Mostrar pra vocês que eu entendo a barbaridade do queijo, vamos gente? Hum, maravilha! Eu recomendo pra vocês, viu? Beijo! Fala Carlão, vai ficando por aqui!